Chuazeiros, vem aqui dar os meus pitacos e falar quem vai chegar nas finais e quem vai ser campeão. De um lado a gente tem Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks e vai dar Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks não vai pipocar porque tá indo bem, tá marcando bem, defesa boa e o Atlanta Hawks não tá desfalcado, não vai aguentar não. E do outro lado, entre Suns e Clippers, o Clippers não vai ganhar três seguidas, vai dar Suns. O Suns vai ganhar uma minha, podem ficar tranquilos. Suns e Milwaukee eu acho que vai dar Suns, Suns campeão, pode aí pegar o bandeirão, torcida da Seleção, pode comemorar, Seleção campeão, quem diria, voltando para o final, sendo campeão de tudo. É isso aí, esses são os meus pitacos, se você duvida, discorda, deixa aí nos comentários.